Cara, eu preciso, preciso tomar uma iniciativa, preciso olhar pra outros lados, preciso buscar outra forma de ganho aí, porque só no aplicativo não vai virar a chave. E aí pessoal, tudo tranquilo? Dia de greve, dia de paralisação, dia que a gente não deve trabalhar como motorista e eu vou aproveitar o dia de hoje pra fazer algo, fazer um reparo no meu up, uma manutenção no meu up, que inclusive foi um inscrito que me chamou a atenção. Eu falei assim, pô Fernando, tem um negócio nesse teu carro aí que tá feio, hein? Poxa, um upzinho tão bonitinho, tão bem cuidado, como é que você deixa passar um detalhe desse que em todo vídeo aparece? Aí eu fui olhar assim, não é verdade? Inclusive ele me sugeriu, ó, pô, tem um cara aí que fez esse serviço no meu carro e ficou bom pra caramba. E aí aproveitei, né, assim, pô, terça-feira, paralisação, não vou trabalhar, já agendei com o cara e tô indo agora fazer o serviço no meu up. Então se liga aí pra você ver o serviço que eu vou fazer agora no meu carro. Você viu o que? Fabrício, meu amigo, grande abraço pra ele. Fabrício fez o serviço aqui índico que ele viu no vídeo. Ele disse, Fernando, teu carro tão bonitinho e o teto todo manchado. Já tava um tempão, eu sabia que tinha isso, mas não fazia ideia de como é que limpava, como é que arrumava. Tô aqui agora pra dar um talento no teto desse carro. Então tô agora aqui com a Alain. Alain, motorista de aplicativo, tava contando aqui pra mim, dirige como motorista. E faz um extra limpando o teto dos veículos. Cara, e como é que é esse processo? Cara, o processo é, pra quem já faz um bom tempinho assim como eu faço, é um processo bem simples. A gente aplica um produto ali, na verdade dois, um detergente multiuso e um produto desengordurante, né, pra soltar bem aquelas partículas ali do teto do veículo. Depois é feito um processo de escovação e por fim a gente passa a extratora, né. É assim o reservatório de água limpa, né. Eu gosto sempre de mostrar pro cliente que é água limpa que a gente coloca, porque quando a máquina puxa e o cesto fica bem escuro ali, com água suja, o pessoal, ah, meu carro não tava tão sujo assim, mas aí eu gosto de sempre mostrar. E aí 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 Então pessoal, eu estou agora com o Alan E o Alan estava me contando a história dele como motorista de aplicativo E o que aconteceu para de motorista ele começar a trabalhar com higienização E aí eu pedi para ele assim, cara, vamos contar para o pessoal essa história que eu acho bacana Para motivar você que não está feliz com o trabalho de motorista Ou mesmo você que está buscando aí uma forma de complementar a renda Pô, só motorista não está dando, está difícil, gasolina está cara Quem sabe é uma oportunidade de você ampliar suas ideias e buscar outras fontes de renda Falando que você é motorista desde quando? Então, comecei no aplicativo no mês de dezembro do ano de 2018 A ideia de começar a higienização surgiu na pandemia Caiu bastante a demanda e fechou tudo e tudo mais Eu pensei, cara, eu preciso de uma iniciativa, preciso olhar para outros lados Preciso buscar outra forma de ganho aí Porque só no aplicativo não vai virar a chave Fui para a internet, cara, eu vou ter que buscar outra fonte de renda Foi aí então que eu pesquisei, me informei e tal Tinha um conhecido meu também que trabalhava na área Ele me deu bastante dicas ali Inclusive na máquina, qual que eu devia comprar para começar e tudo mais Me deu ali um fornecedor bom de produtos também Daí resolvi encarar, graças a Deus, deu certo, cara Chegou a fazer algum curso, alguma coisa ou só... Não, só pesquisei mesmo, curiosidade ali Busquei informações com quem já trabalha na área E fui buscando me aperfeiçoar ali Os cobaias eram os estofados de casa, né? O carro, o sofá... Ah, você começou com os teus? Com os meus, isso Botei em prática em casa ali quando eu vi que a coisa funcionou Agora vai E como é que foi a experiência quando você limpou o seu primeiro carro de cliente? Cara, foi até o carro de um amigo meu, que mora ali perto de casa Foi uma experiência muito legal, cara Muito gratificante, assim, o resultado, sabe? Dali pra frente só embalou Foi pegando indicação, fomos, né? Tirando fotos, fazendo alguns videozinhos ali Tentando propagar o negócio Graças a Deus, deu certo Pergunta, pra você hoje trabalhar com higienização É, o investimento é muito alto pra começar? Um pouquinho alto, sim Eu lembro que o investimento foi feito na pandemia ali Não foi nada barato, tá? Não foi nada barato isso que eu não comprei a top, das tops da higienizadora Comprei uma bem... é uma intermediária Precisa o quê? De uma... aquela extratora que parece um aspirador? Isso, a extratora que parece um aspirador Precisa de pulverizador, né? Pra fazer a aplicação dos produtos Eu uso hoje, né? Depois de um tempo eu investi na escova rotativa Tem gente que usa com politriz, eu uso com a parafusadeira Aí depois, produtos pra cada coisa Produtos pra cor, produtos pra tecido Pra mim, assim, ó Quem trabalha com lavação Me corrija se eu estiver errado Mas quem trabalha com limpeza, lavação, essas coisas O grande diferencial é você ter Um equipamento de médio pra cima E o principal, os produtos certos Porque eu vejo que muita gente, às vezes o cara Ah, vou botar um detergente qualquer Ou sabão e pó Não, pode ter certeza E quando vê... Pode ter certeza, tem muita gente que... Eu sempre falo, quando a pessoa Nossa, não dá pra fazer um, né? Um precinho, dá pra dar uma diminuída Não, querido, não dá porque eu não uso detergente de louça Eu não uso amaciante de roupa Eu uso produto próprio pra tecido O litro não é nada barato O investimento é alto Pra ter um resultado satisfatório Então, eu queria deixar a dica pra vocês aí, né? Quem sabe não ir pra o ramo que eu fui Se alguém acha interessante, quiser investir É um ramo legal, dá um atorno bom Mas... Sempre procurar um algo a mais, cara Só o aplicativo hoje Pra quem é motorista há bastante tempo sabe Pra quem tá começando agora, então Porque a realidade é muito difícil, né? Muito complicado Muito motorista entrou com a pandemia pro aplicativo Tá sempre entrando, né? Tá sempre entrando aí O tempo inteiro entra novo motorista Então sempre vai ter concorrência Exatamente Vamos buscar uma fonte de renda aí pra agregar Uma coisa que eu comento com muitos, assim O Uber, o transporte pro aplicativo Ele te dá uma flexibilidade Exatamente De você, de repente, conciliar Assim, pô, em determinado horário Eu trabalho dirigindo, como o Alan faz Em outros horários, pô, eu tenho meus clientes Ou eu tenho o meu serviço paralelo Eu vou conciliando Hora que eu agendo Tenho um agendamento Eu trabalho no meu serviço Hora que eu não tenho Eu dirijo E aí você concilia Tendo daí duas fontes de renda Ao invés de um ano E aí acaba aquele choro, né? Pô, final de mês Não tem corrida Eu vejo muita gente Pô, tá difícil Não tem chamado Não toca Se você tem outra atividade Exatamente Você tem algo pra compensar Cara, parabéns aí Pela iniciativa Pela empreendedora Eu sei que é um desafio muito grande Como você falou Você faz o investimento alto Você tem que meter a cara Tem que ter vontade Não é qualquer um que vai chegar assim Ah, vou ver alguns vídeos Vou comprar o material E vou meter a cara Fazendo o carro de alguém Testa no seu Faz dos parentes Dos amigos E aí depois Depois propaga Depois propaga Depois vai crescendo E vai buscando sempre conhecimento A internet é uma fonte muito rica Depois você pode especializar Procurar algum curso É de você querer fazer Não ficar só naquela De braço cruzado Reclamando que o aplicativo Paga mal Enquanto ele paga mal E pra mim ele sempre vai pagar mal Porque quanto menos você ganhar Mais você vai trabalhar Pro aplicativo Então pra eles é interessante Que o motorista sempre ganha mal Agora se você abrir a sua cabeça E buscar outras fontes de renda Como o Alan fez Você tem a oportunidade De ganhar duas vezes E conciliar Você tentar aproveitar O melhor de cada mundo Quem quiser contratar O serviço do Alan Quiser conhecer um pouco mais Do trabalho dele Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo Tanto o Instagram Quanto o teu WhatsApp Posso colocar? Claro Vou colocar o WhatsApp dele também Se for da Grande Florianópolis Aqui da região Ou estiver passando por aqui Se quiser fazer um serviço rápido De limpeza Cara Serviço top Cara chato Mais chato que eu E olha que eu sou chato Ficou demais Cara Obrigadão Sucesso Valeu E pessoal Sucesso aí pra vocês Corram atrás Não fiquem só esperando os aplicativos Grande abraço Se cuide aí na pista E a gente se vê No próximo vídeo E aí